Não dá para resolver. As pessoas reclamam muito aqui comigo, mandando mensagem, em relação ao emprego. A gente sabe que a situação do povo, da população de Açaré, e não é só do Açaré, é do povo do Brasil inteiro, né? Do Brasil inteiro. É emprego, está difícil. Nós temos mais de 14 milhões de desempregados, vamos chegando à casa dos 15 milhões. É muita gente desempregada, aqui no Açaré não é diferente. Mas a prefeitura, a prefeitura não pode agir como vem agindo. Porque senão, não vai mudar nada. É sair um prefeito e botar o outro, e continuar a mesma forma como era. Fazer a sua política. Tira os meus, tira os deles e bota os meus. E não é assim que funciona. As pessoas têm essa cultura de que, ah, eu votei em fulano, eu sou do lado ciclano, eu quero emprego. A gente sabe que você precisa. Mas essa cultura, ela não pode prevalecer. Sabe por quê? Porque senão o município fica só nessa. Falta saúde, falta estrada, falta tudo. Porque os recursos que poderiam ser destinados a outros benefícios, como é o caso aí. Embora consigam comprar, em 90 dias, um gerador de cento e tantos mil reais, rapaz. Porque dizia que não tinha dinheiro. Ah, não tem dinheiro, as prefeituras estão tudo inchadas. Tudo devendo, devendo, porque estava tudo inchado. Foi aí, tinha mais de 1.300 funcionários. Para você ter uma ideia. Tinha mais de 1.300 funcionários na prefeitura. As informações que eu tenho é essa. Hoje, se tiver 700, eu acho que não tem 700. Se tiver 700, é muito. O Libório disse, não, os contratados, felizmente, eu não vou renovar fácil, não. Porque não tem como. Evidentemente, que aonde está precisando a demanda, ele está colocando. Opa, apertou ali, faltou o médico. Está faltando o médico. Está faltando o médico. É no CAPS. Atenção, Libório. Eu ouvi falar que está faltando o médico no CAPS. O pessoal está reclamando. Então, tem que ver a situação. Não é por conta de economia. Então, tem que botar o médico no CAPS. A gente tem que ver a realidade do povo. Não é economia. Não, o médico é essencial no CAPS. Então, bota. Está faltando alguém para limpar o mercado. Bota lá. Não pode deixar os serviços não acontecerem por conta de economia. Agora, enchar a prefeitura para virar cabida de emprego, para poder ter essas pessoas como cabo eleitoral, eu sou contra, porque senão a gente não muda. A prefeitura tem que ter a sua economia. É como na sua casa. Se você não tem uma economia, quando acontece um imprevisto, você não tem um dinheiro para suprir aquela necessidade, você está frito. Você vai correr atrás e não acha. Então, a prefeitura, da mesma forma, não pode pegar, não vou empregar, vou voltar, por exemplo, botar 700 pessoas. que não precisa. A gente sabe que não precisa de 1.300 pessoas. Na época, nas épocas anteriores, eu não vou citar nome não, porque todo mundo sabe. Os vereadores, cada um tinha 30 empregos, tinha 50 empregos, né? Os vereadores tinham seus empregos. era, os vereadores chegavam, não, eu vou ficar com você, mas você tem que empregar fulano, primeiro a família, empregar a família, né? Parente, irmão, diabo. Né? Para poder ficar com o prefeito. Era assim que funcionava. Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.